E aí turma, tudo bem? Estamos com mais um vídeo no canal E hoje estou trazendo para vocês mais um carro novo Que é esse aqui Está saindo no GTA Na verdade são dois carros Primeiro é esse aqui, rampade Chevetão, em casa Um milhão e pouco Achei bem caro esse carro Mas está aí Comprei ele E vou tunar A única dúvida que eu tenho Se dá para tunar esse carro Somente aqui Ou tem aquela opção de tunar Na Bênis Porque falaram que ia lançar carro para tunar na Bênis Eu acho que esse aqui pode tunar lá também Não sei Vou tirar essa dúvida Vou tunar ele aqui primeiro Para a gente poder ver A blindagem não vai mudar nada Corrida eu vou mudar Freio de corrida Dianteiro Dá para fazer aqui Carro de rari Deixar em meio de rari não Deixar em mais esportivo Sabe Puxando um pouco Assim Removido com gancho Eu acho que assim vai ficar da hora Vamos ver atrás Como vai ficar Dois ganchos ou é um só? Deixar um só Sem gancho quer dizer Se reforçado Não Motor Escapamento Saída lateral Mas cadê a saída? Ah tá Na dúvida Qual que eu vou usar aqui Ah vou colocar isso aqui Aí faz uma modificação Aqui na lateral dele Né Então Esse aqui que fica legal Deixar esse Capô Já removia A frente Né Só que parece que não vai modificar muito não Para ficar esportivo Mano Mas vamos ver Que dá Qualquer coisa eu mexo no para-choque Porque não tá ficando Não tem mais outras opções E se eu vou colocar um neon aqui também Ainda não sei É Estampa também Nada Eu acho que eu vou deixar nessa cor mesmo Um bagageiro Vou deixar ele assim Ah mano Então não vai dar Para deixar ele esportivo Não Então vou colocar um para-choque Na ele de volta Apesar que agora Com esse aqui atrás Vai ficar bom Dá para deixar ele assim Suspensão Transmissão Turbo Rodas Deixa eu ver isso aqui Como fica Da cor Tá aqui Achei Eu acho que essa roda aí Eu vou gastar dinheiro A toa Deixa eu ver Deixa eu mexer nas rodas aqui Deixa eu colocar outro tipo Vou colocar isso aqui Ficou bom não? Ficou? O que vocês acharam? Deixa aí no comentário Sair para o térreo Vamos lá Dar uma olhada Tô gravando logo cedo Então minha voz Tá meio zoada Pessoal Por isso nem com o facecam Eu tô Senão vocês vão ver Um fantasma aqui Ai caraca Eu esqueci de colocar Uma luz aqui nele Debaixo Tá bom vai É Cadê a Bênis aqui? Deixa eu ver se dá para ir lá Vamos lá Primeiro Esse cara ficou bom hein mano Gostei Bom chegamos aqui na Bênis E não tem opção de abrir a porta aqui mano Será que é um dos dois lados? Só pode Não Isso aqui não tem nada a ver Esse carro não turno aqui não mano Tá bom Então vamos Vamos lá para Para Los Santos Mesmo E a gente anda mais um pouco Esse carro Apesar que deve ter outro aqui perto né Deixa eu ver Vem aqui ó O carro faz uma curvinha É muito fácil Só para não colocar uma luz No neon aqui Que está sem mano E o carro capota fácil Da curva mano Ué Tá vamos lá É consertar E Cadê Tá bom né Tá ruim não Agora sim ficou perfeito Então Tá aí pessoal Isso aí é o novo carro Espero que vocês tenham gostado Tem mais um carro hoje Que se der tudo certo Eu vou soltar hoje no canal Então fica ligado aí Não esquece de se inscrever É nóis Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau